Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Beatdown e no vídeo de hoje aqui galera eu tô trazendo pra vocês um unboxing aí e teste de microfone do Logitech G420, mano. Cara, esse fone de ouvido aqui, mano, esse headset é muito bom e vocês vão saber o porquê agora nesse vídeo. Bom, vamos lá pro unboxing! Então pessoal, eu tô com uma tesoura aqui pra gente fazer o nosso unboxing aqui do nosso, né, queridinho Logitech G430 Surround Sound Gaming Headset. Aqui, né, vamos abrir então aqui, vamos fazer a nossa tesourinha de uma faca, né, de um canivetezinho aqui. Pra nós tirarmos do plástico, galera. Vamos tirar aqui do plástico e é esse aqui o nosso headset. Galera, eu dei um pouquinho mais de espaço aqui pra vocês verem melhor, a câmera tava muito pra frente, né, e agora eu dei um pouquinho de espaço aqui pra vocês verem. Bom, o headset é esse aqui, ó, não sei o que lá, sei lá, ele mostra tudo aí, né, tem um código QR aqui, né, tem um QR Code. Ele tem bastante especificações aqui na caixa, né, e tudo, mostra o headset e tal, mostra tudo aí. Mas, ele é um headset muito bom, galera. Ele é 7.1, tá, ele tem o conectorzinho pra emular o 7.1, mas ele não é 7.1. Como assim? Ele emula o 7.1, pois o único headset 7.1 do mundo, no momento, é o Razer Tiamat, galera. É o único headset 7.1 do mundo, é o Razer Tiamat. Mas, esse headset é muito bom, mano, o custo-benefício dele é ótimo. E, então, vamos começar a abrir ele aqui já pelo lado, que eu já abri sem querer. Aqui, vamos começar. Tá, precisa tirar as fitinhas aqui. Vamos tirar essa fitinha. Foi essa fitinha. Agora, essa outra fitinha aqui. Foi? Não foi. Eita, mano, tô rasgando o bagulho. Pera aí, vamos abrir. Tá, abrimos já as duas fitinhas. Agora, vamos abrir aqui do lado, tá. Nossa Senhora, mano, é muito massa esse headset, cara. Na moral. Tá, vamos abrir aqui, né. Vamos tirar ele da caixa. Olha a caixa dele de vídeo. Bom, a caixa não nos interessa mais. Agora, o que interessa é ele, mano. Cara, olha esse fio. O fio dele é muito bom, galera. Olha esse fio. É todo... Opa, é todo... Não é fio de borracha, entende? Não é fio de borracha. Ele é muito bom o fio, tá. Vamos desencaixar aqui. Nossa, mano, é muito bem encaixado. Vocês não têm noção. É bem encaixadinho, tipo... Nossa Senhora. Olha aqui o detalhe em azul da caixa, mano. Caramba, tá. Aqui, caixa bem feita, mano. Tá. A gente tem os manuais de instrução, né. Logitech G430 Surround Gaming Headset. Guia de configuração de instalação aí. Aqui tem os outros papéis e tal e tal. Vamos deixar aqui. Aqui tá o guia, né. O guia, né, ele basicamente diz pra gente botar ali os plug, né, plugar. Este é o plugzinho que eu havia falado pra vocês, galera. Esse aqui no meu dedo é o plugzinho que eu havia falado que emula o 7.1. Eu não vou ficar mostrando o guia pra vocês, porque o importante é isso aqui. Nossa, mano, ele vem todo preso aqui. Olha só, mano. Dois conectores, né. Dois P2. Esse aqui é do microfone. E esse aqui é do fone. Aqui vem até o velcrozinho. Vamos tirar o velcro. Esse aqui é o velcro, né. Vou tirar o velcro aqui. E aqui é o conector que emula o 7.1. Esse aqui é o conector que emula o 7.1, né. Ele é USB. Bom, galera, eu tava fazendo aqui, eu vi o nosso aqui, né. Tava abrindo, fazendo o unboxing e de repente bugou a gravação, tá ligado? De repente bugou a gravação, logo eu tive compromisso e vou ter que fazer de novo. Bom, que pena, né. Vamos continuar daqui. Eu tava falando disto aqui, né. Bom, galera. Isso aqui é o nosso conector e o nosso simulador de 7.1 surround, né. Então, o que acontece? Esse aqui, se você quiser usar ele, você pode usar ele. Aí você conecta no USB e aqui você coloca os outros dois, né. E aqui nós temos o fio dele, galera. O fio dele é muito bom, galera. Vocês não têm noção o quão bom é esse fio. Ele é um fio que ele não é de borracha, né. Como eu já mostrei pra vocês. E no fio a gente tem o velto, né. Que eu já abri o velto aí. E a gente tem também o nosso mixer. No mixer, galera, a gente pode aumentar, abaixar o volume, né. O mixerzinho aqui. A gente pode grudar ele na camisa, no mesmo lugar. E a gente pode mutar. Tem a opção de multi, assim tá mutado. E assim está desmutado. Bom, é mais ou menos esse o unboxing, tirando da caixa, né. Não deu pra vocês verem eu tirando os plásticos aqui, desmontando aqui. Mas é, eu já expliquei o porquê. E o headset é esse aqui, galera. Mano, ele é muito bom esse headset, tá. Ele gira pra cá, tá ligado. Ele gira pra cá com os dois tampões. Outro ponto positivo dele é que o tampão da orelha é feito com esse tecido e não é feito com borracha. Como os da Razer normalmente são. Ao invés de um tecido aqui, é uma borracha. Eu já tive headsets que essa borracha aqui, mano, desgastava tudo e ficava e saiu toda a borracha. Sabe quando uma borracha descasca? Não é bem borracha, é mais parecido com couro, assim. Revestimento por fora da espuma, que é diferente desse aqui. Esse daqui é um tecido diferente. Aqui de cima também é almofadado com esse tecido. O microfone dele cai pra baixo, cai bastante pra baixo. E aqui ele é flexível. Ele é bem flexível. E ele é um microfone, galera. Que eu, na minha opinião, é muito bom assim pra jogar. Então se você for gravar também, ele é bem bom, dá pra ouvir. Eu já vou fazer o teste, né? Só estou dizendo as considerações finais. Ele gira pra cá também, né? Faz esse movimento. E ele também cai pra dentro, ó. E tem esse movimento aqui, ó. Ele cai pra dentro, dos dois lados, né? Esse movimento a maioria dos fones de ouvido tem. É o mais comum. Então, bora para o teste de microfone no PC. Então, galera, aqui estamos no computador, aqui, fazendo o teste de microfone dele, né? Do nosso Logitech G430. Aqui é a interface do software que ele tem, galera. A interface do software, né? A página inicial do software. Então aqui vamos para a página dos níveis, né? Aqui temos os níveis, ó. Experiência de áudio. Aqui você pode aumentar ou diminuir o volume do seu fone. E aqui do seu microfone, mano. Acho que estava em 97. Aí, ó. 98 e dá pra aumentar como estava. Eu vou deixar em 97 que eu gostei do som. Aqui a gente tem o equalizador, né? E aqui, na verdade, temos o equalizador principal, que é o menorzinho. Que isso dá pra aumentar os graves e os agudos, né? Do fone, claro. E aqui a gente liga o avançado. E aí, quem entende, mano, pode mexer à vontade aqui. Que pode se aventurar, que vai ser uma coisa massa, né? Então, eu vou deixar desligado. E aqui você também pode ligar a supressão automática de ruído. A supressão automática de ruído, eu vou ligar aqui. Eu não sei se muda alguma coisa, galera. Não sei se muda alguma coisa, se muda muito ou se muda pouco. Mas eu vou deixar ligada. Quer dizer, eu vou deixar desligada aqui. Só liguei para vocês verem. Aqui a gente tem as opções do som surround, né? Aqui a gente tem os misturadores de alt-falantes, né? Alt-falantes. Aqui a gente pode abaixar o volume dos alto-falantes, né? Aumentar, abaixar de todos. E aqui a gente tem set, né? Que com aquele plugzinho lá que eu mostrei para vocês agora há pouco. A gente tem o surround 7.1 emulado. Como é que seria o 7.1? Seria 7 caixas de som aqui ao redor de você. Ao redor do seu fone, né? E o 0.1 seria esse, né? 7.1. Que esse aqui é o geral, como a gente pode dizer. Eu acho que é assim, galera. Se eu estou falando merda, me ajudem nos comentários e falam o que é o certo, né? Me corrijam, né? Me corrijam. Aqui você pode escolher se você quiser o som surround da Dolby ou da DTS Headphone X. Você pode escolher alguma das duas. Aqui na DTS Headphone X tem mais modos, né? Tem modo FPS, First Person Shooter. Tem esse modo aqui, o DTS 7.1. Eu deixei nesse aqui padrão. E nesse DTS porque eu achei o som um pouco melhor. Aqui também tem o modo que dá para você mudar. O modo do estéreo, do super estéreo, né? Eu não vi muita diferença aqui. Quando eu estava escutando música, eu tentei mudar os dois. Não mudou muita coisa, não. Mas aqui sim que mudou. O surround da Dolby, galera, é um pouco diferente da DTS. Aqui a gente pode testar todas essas caixas de som aqui. Eu vou botar para testar e vou mudar aqui para vocês verem. This is the left channel. Next, we have the center channel. Over here is the right channel. This is the right surround channel. Viram só, galera? É uma diferença grandinha até. Eu prefiro esse da DTS Headphone X. The DTS Headphone X. Eu prefiro essa, mas vai de você aí escolher qual você quiser. Aqui a gente pode desligar o som surround. Agora eu não estou ouvindo o som 7.1. Eu estou ouvindo o 5.1, se não me engano. Ou o estéreo 2.0 mesmo. Eu não sei qual que eu estou ouvindo, galera. Porque não sei para qual ele vai se a gente desativa o 7.1. Isso é uma dúvida que eu tenho também. Se você sabe, me diga nos comentários que eu vou ouvir. Aqui também a gente pode ativar as pré-definições por perfil, galera. A gente pode ativar pré-definições que você pode auto-ativar elas com hotkeys. Você pode ativar elas com hotkeys para mudar desse som para esse, ou desse para esse e assim por diante. Eu não vou ativar isso. Vou deixar nesse aqui mesmo. E é isso aí. Aqui embaixo a gente tem o Overwolf, que é um outro programa da Logitech. Aqui a gente tem as opções, as definições. Tem bastante coisa aí, dá para você olhar. Macros e integração, os gráficos e tal. E é mais ou menos isso, galera. Se você gostou aí, se te ajudou, mano, deixa o like e mostra para todo mundo que quer comprar esse fone, cara. Mostra para todo mundo que quer comprar esse fone. A minha recomendação para esse fone, ele é, mano, ele é super bom. De nota 0 a 10, eu dou 9, tá? Eu dou 9. Porque o microfone dele podia ser um pouquinho melhor, mas ele está muito bom o microfone, tá? Está muito bom mesmo o microfone dele. Na minha opinião, né? Claro, se você vai comprar um Arcano BKU, um Blue Yeti, um C1U, óbvio que vai ser muito melhor que um fonezinho de um headset. Mas para um fone de um headset, na minha opinião, ele está bem bom, está bem legal, né? Então, da nota, eu dou um 9, 9,5 por aí. Se você ainda não é inscrito no canal, já vai se inscrevendo. Se inscreve aí no canal que você vai me ajudar muito, muito, muito mesmo. E não se esqueça de ver os outros vídeos, né? Eu já vou indo, então, valeu, fui! E não se esqueça de ver os outros vídeos, né?